Olá, boa noite. O meu nome é Paulo Pancadas, sou trombotista há mais de 20 anos, trombotista for dancer. A minha base musical é de erudita, mas faço todos os tipos de trabalho e todos os estilos de música que é necessário. Com alguma dificuldade na aula dos estilos, procurei o professor Silas Xavier. Sou Silas que me apresentou esta técnica da Super Shops e eu fiquei completamente maravilhado. Uma técnica com pequenos, mas grandes pormenores. Uma técnica com muita disciplina e uma técnica que nos favorece e que nos desenvolve de uma maneira brutal, diariamente. Dia após dia, com o trabalho que é necessário fazer, sem desgaste, mas sim com muita disciplina. E como muitos pormenores nos faz desenvolver muito, aconselho vivamente esta técnica de Super Shops. E principalmente o professor Silas Xavier, que acho que é um dos poucos que ainda pratica esta técnica, que é soberba. É uma técnica que nos faz crescer musicalmente, não é sem, é 200%. Em todos os aspectos, tudo aquilo que nós fazemos depois de começar a adquirir esta técnica, não há uma explicação. É brutal mesmo, muito brutal. Obrigado.